Foi entregue hoje pelo governo do Rio Grande do Sul a licença para operação da central geradora hidrelétrica Criciumal. O empreendimento poderá gerar até 3 mil megawatts de energia elétrica, suficiente para abastecer cerca de 4 mil e 500 casas. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, entregaram nesta sexta-feira para Criciumal Energia a licença de operação que permite o funcionamento da central geradora hidrelétrica. O empreendimento está localizado na linha Boa Esperança, no Rio Lajeado Grande, com capacidade para gerar 3 megawatts de energia elétrica, suficiente para abastecer 4 mil e 500 casas. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ressaltou que este ato representa uma boa gestão por parte do governo em políticas do meio ambiente e infraestrutura, ressaltando ainda a importância na geração de energia hidrelétrica, uma das formas mais eficientes, limpas e renováveis, sem prejudicar a natureza. Obrigado. Obrigado.